Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a Switch, a personagem do desenho animado Patrulha Canina. Vocês vêm me pedindo já há um certo tempo esse passo a passo, então eu venho dividir com vocês. Aqui eu mudei algumas coisinhas do padrão do início dos cachorrinhos da Patrulha Canina. Eu mudei aqui, ó, a patinha traseira, tá vendo? Tanto que ela fica mais bonitinha assim, que aí ela fica encolhidinha e sentadinho, ó, ela fica bem certinha. Vou mostrar para vocês os detalhes, ó, como ficou. Eu não consegui aquela coroinha que ela tem cor de rosa para colocar aqui na cabecinha dela, mas se você conseguir, aí aqui, ó, esses cabelinhos, você pode colocar ele para trás, assim, você vai posicionar fazendo um topetezinho, né? Faz um tupete assim, ó, e coloca a coroa aqui por cima do tupete. Eu procurei bastante, não consegui encontrar. Aí eu queria ver se eu fazia aquelas de papel impresso, mas eu não consegui quem poderia fazer para mim. Mas aqui o mais difícil, que é a parte da linha, eu venho mostrar para vocês, aí depois vocês veem o que você vai colocar aqui na cabecinha, tá bom? Agora esse aqui é um botão, é um botão que eu comprei, o botão eu acho que você consegue com mais facilidade, né? Nem armarinho você consegue. Aí, na parte da coroa, você vê o que que você prefere fazer, tá bom? Olha os detalhes dela. Para fazê-la, eu utilizei a linha da Cotes Correntes na cor branca. Na cor branca, eu utilizei exatamente um novelo, tá? E eu utilizei na cor preta e na cor cor de rosa, tá? E eu utilizei também a lã da Cotes Correntes. Essa lã é essa lã primavera, ó. Essa lãzinha aqui, ela é bem em conta e é bem gostosa de trabalhar. O tex dela é 468. Aí, eu comprei na cor branca, mas praticamente sobrou o novelo quase que por completo, porque a gente usou bem pouquinho, foi só aqui, os cabelinhos aqui da cabeça, que eu gosto de usar lã, porque se quiser desfiar ela, para ficar fofinha assim, você pode desfiar. Aqui no rabo, na pontinha, também eu utilizei para ficar bem fofinho, ó, tá vendo? Ela fica bem fofinha, você pode colocar assim para baixo, se quiser. Aí, você pode deixar a forma que você preferir aqui no rabinho, porque na foto dá impressão que o rabinho também é bem fofinho. Aí, por isso que eu fiz desta forma. Ela tem os cabelinhos assim também na lateral, né? Aí, por isso que eu coloquei aqui, desfiei o olho dela com os detalhes rosa. É um trabalho bem gostosinho de fazer, e eu tentei fazer como vocês vêm me pedindo, falando a quantidade certa de cada carreira, e fiz algumas mudanças, né? Igual eu disse, eu fiz algumas mudanças. Aqui na pata da frente, a maioria eu fiz diminuições para ficar com 15 pontos baixos, né? Aqui eu já não fiz, eu fiz direto, não precisou diminuir, tá vendo? Não fica feio, ela não fica com aparência de grande, fica bem bonitinha. E também coloquei a garrafa pet, tá? Eu utilizei um pedaço de garrafa pet, você pode ver que o pescoço tá bem firme, ó. Pode balançar, sacudir, que ela não balança, tá bem firme o pescoço. Aí, eu utilizei o olho de pressão 12 milímetros, e o enchimento, e a lã, e a linha, eu já te disse o que que eu utilizei, né? Agora, o tamanho. Eu fiquei no tamanho, ó, da parte da patinha inferior até a ponta da orelha, eu fiquei com 27 centímetros, tá? E de largura, o pessoal pede também, ó, na lateral dela, ficou com 14 centímetros. Se for contar com a pontinha do rabo, dá um pouquinho mais, dá uns 18 centímetros, mas aqui, ó, dá em torno de 14 centímetros a lateral daqui até o finalzinho aqui da 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 nossa cachorra, tá? Então, é um tamanho bacana, e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.